Música Bancada CNRT exige acelera a investigação caso o Ruxolog tamagasta o sem estar lá e resultado. Deputada Bancada CNRT Carmelita Caetano Muniz, Ruxo parte justiça atos serviços ou imparcialidade no independente ou de tal interesse povo no Estado não é atende caso no cidadão roto a Nessan. Ruxo no deputado da oposição exige o Ministério Público, o CAC atos serviços Macaz acelera a investigação da casa do Ruxolog tamagasta a certeza mas que o Timor-Leste aloca o naoçã tocando o Ruxin. O processo de aprovisionamento é raio, é aprovisionamento especial. Mesmo que o aprovisionamento é especial, temos determinação de tempo. Se tempo no Leone, no Ruxo no maior, não tem valor inicial de 14 milhão, até o tempo para otur impairment. Batman até 200 e tal milhões, não tem tempo de comprar agora, mas ele precisa estar lá no espaço. Então, isso não dá. O deputado Fretilín Fabián de Oliveira, na fato ingarante, roferi a Xolox, setóia Timor-Leste, também o Parlamento Nacional aloca o orçamento do Estado ou montante. Mas o vice-presidente da Comissão E, não trata o assunto de infraestrutura e afirma, bem-vindo a roa e feri-la mais Timor-Leste, parte relevante tem que tomar responsabilidade para falhar o seu referi. Proses de construção baru a Xolox, o contrato que tem a roa e feri-la mais 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 tem a roa. Mas o Brasil também tem utilizado se não está o signo do Estado ou seja, como a Companhia Atlântica, não é responsável do processo bancarota, não implica o processo de construção parado, mas que a Timor-Leste gasta R$ 300,000 por milhão para o processo de construção dozejmã. Fátima Pereira, Adérito Simenis, ZMN